E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, esse aqui é o curso de guitarra online e vamos de mais um acorde E travou a língua! E vamos de mais um acorde do nosso dicionário de acordes Vai que esse acorde um dia tu possas usar, né? Então imagina assim, uma situação, às vezes tu tá tocando na igreja, ou em casa, ou vai entrar numa banda Tem vontade de tocar com alguém, e aí tu viste esse acorde aqui no curso de guitarra online Então, por isso que é legal tu te inscreveres aqui no canal, tá legal? Então vamos lá, o acorde de hoje é o seguinte Ah tá, e o canal tá crescendo e chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal aqui Que é um booster bem bacana É o seguinte gente, o acorde de hoje é o dó sustenido menor com sétima maior e nona É isso mesmo, é um nome meio feio E ele tem um desenho também meio chatinho Por exemplo, eu já vi esse acorde sendo tocado pelo Edmota Ele pegou, era voz e violão, se eu não me engano E ele tocou exatamente esse acorde aqui Enfim, esse é o acorde, como é que funciona? A base dele é do dó sustenido menor No caso eu vou utilizar o desenho do cajete de dó menor Tá legal? Isso tu encontras no curso de guitarra online O link tá aqui na descrição E aí tu vai utilizar essas duas notinhas aqui Com dedo 1 na segunda casa da quarta corda Dedo 2 na quarta casa da quinta corda Dedo 3 aqui na nona do dó sustenido que é o ré sustenido Que é intervalos que também tu encontras no curso de guitarra online O link tá aqui na descrição Vai que tu precisas aí aprender alguma coisa E aí tu não tens pra onde correr Tu vai se encontrar no curso de guitarra online E o quarto dedo aqui na nota dó Que é a quinta casa da terceira corda Que vai ser a sétima maior do dó sustenido menor Tá legal? E é legal pra finalizar a música Por exemplo Olha que beleza Beleza Coisa bonita, né? Eu gosto Não sei se vocês gostam Mas então fica aí Esse acorde Dó sustenido menor Com sétima maior e com nona Tá legal? Então é isso aí Não se esquece de se inscrever no canal Porque aqui Tu imaginaste Já tá acontecendo E já tá aqui no canal Então Também conheça o curso de guitarra online Curso de guitarra online.net Porque lá O que tu imaginas tem lá O que tu queres saber tem lá E o suporte que tanto todo mundo deseja ter Também tem lá Porque eu tô o tempo inteiro Pertinho Coladinho Com meus alunos É isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau